Fala aí galera seja bem-vindo no ar canal perguntas vocês pedem eu vou trazer na verdade Alexandra que me arruma esse povo tudo doido que domina Orlando aqui e hoje eu estou aqui com a Sil fala aí Sil tudo bem aí Paulo tudo jóia bem-vinda obrigada a Sil se você pensa em vir para parque ou se você quer saber alguma coisa de parque temáticos depois você pode olhar aqui embaixo na descrição do vídeo podcast onde você estiver vendo ou ouvindo a gente você vai ver todos os contatos da Sil porque diz ela que as pessoas podem saber o mesmo tanto que ela não mais do que ela ninguém sabe mais do que ela aqui ai Paulo então vamos lá para antes de a gente começar a falar de parques cadê você aqui pronto para quem não conhece você ainda da onde você era do Brasil o que que você fazia porque quando você veio para os Estados Unidos porque você decidiu para Orlando e vamos lá então Paulo eu sou do sul eu sou eu nasci em Lages Santa Catarina mas morei muita muito tempo em Balneário Camboriú terra bonita terra boa e sou engenheira civil formada engenheira civil eu sou Paulo pensa nisso no segundo ano de engenheira civil eu cheguei em casa chorando eu falei mãe eu quero trocar de faculdade eu quero fazer turismo e hotelaria minha mãe falou você tá maluca não dá dinheiro isso viu e aí ó onde é que eu tô hoje trabalhando com turismo não adianta né acho que o que é para a vida da gente é não adianta e sempre quis vir embora para os Estados Unidos era o sonho da minha vida incomodei meu marido até o dia que meu marido até que eu consegui convencê-lo ele veio a gente veio embora em 2012 ele veio fazer um mestrado moramos em Gainesville aqui na Flórida onde tem a Universidade da Flórida ele fez o mestrado dele e a empresa que ele fez o mestrado contratou ele para trabalhar em Orlando mestrado do que que ele fez ele fez mestrado em gerenciamento de projetos ele também é engenheiro civil e a primeira obra dele foi Pandora do Animal Kingdom ele se formou lá no mestrado e caiu no projeto de Pandora então então vamos voltar vocês vamos voltar um pouquinho tu tava lá no Brasil trabalhando ele trabalhando vida boa graças a Deus pequenininha onze anos onze aninho aí quem que inventou de morar para os Estados Unidos eu sempre quis e eu falava para ele que eu queria vir embora e ele dizia mas Silvia não é assim para ir embora a gente tem que ter um plano a gente tem que ter um projeto não vamos colocar roupa dentro de uma e como ele já queria fazer um mestrado lá no Brasil aí ele olhou então deixa eu olhar como é que é para fazer um mestrado lá daí ele olhou aqui a gente fez as contas né fizemos uma poupança nos programamos porque o mestrado é nós viríamos com visto de estudante ia ter que ficar dois anos sem trabalhar então a gente se programou financeiramente viemos para esse mestrado o nosso investimento para a vida aqui nos Estados Unidos né dar certo foi o mestrado dele né entendi mas a ideia era vir estudar e voltar ou ver se conseguisse alguma coisa é o objetivo era tentar uma empresa que patrocinasse o visto para a gente ficar né porque a gente ouve dizer mas todo mundo fala nossa é tão difícil é difícil é difícil tanto que o sonho dele era trabalhar numa empresa em Miami de que faz prédios altos né high rise buildings mas a empresa que ele que essa empresa que ele gostava não patrocinava visto então na faculdade o professor dele falou aplique para estágio nas empresas que te dão oportunidades de visto não faça estágio numa empresa é não faça não faça estágio numa empresa que não patrocina então ele mudou o foco dele viu lá as listas de empresas que patrocinam vistos para estudantes internacionais e caiu na empresa que ele trabalha então é verdade é fato se você for competente faz uma pós-graduação aqui uma faculdade o que seja é possível sim arrumar um emprego é possível eu acho que os Estados Unidos ele quer pessoas qualificadas com estudo olha na turma do Vinícius acho que 99% dos amigos ali nossos que a gente fez que eram de outros países foram empregados inclusive tinha gente da Síria e Irã que estão com green card hoje então se você é qualificado e você tem potencial é competente tem grandes chances aí foi conseguido aí vai lá terminou a faculdade demorou quanto tempo para fazer esse mestrado? foram dois anos o mestrado dois anos dois anos ralando só gastando já desesperado ainda bem que o dólar era 2,30 na Galera nossa é verdade imagina se fosse hoje não não hoje não teria condições não e daí viemos para Orlando e por que Orlando? porque a empresa contratou ele para vir para o projeto eram dois projetos que ele poderia ir eu era para o sul da Flórida ou aqui para Orlando em Pandora você falou ah não disse mas aí eu falei para minha mãe acender vela para tudo que é santo qual é o nome da tua mãe? Maria da Graça olha aí Dona Maria da Graça as velas todas valeu a pena hein tua mãe já veio aqui já? já 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 estava aí até semana passada cada 2, 3 meses ela está aí ei Dona Maria da Graça foi um bom investimento naquelas velinhas de macumba que a senhora acendeu lá aí vocês vieram para o Orlando já falou com tudo isso e como eu lá em Gainesville a mudança não é fácil né Paulo era uma coisa que eu mais queria na minha vida era morar aqui mas eu vou te dizer que foi muito difícil lá em Gainesville não tinha brasileiro era eu, meu marido, minha filha e minha cachorra e os amigos só que a língua é uma barreira sem tamanho a barreira da língua é uma barreira que você está num lugar cheio de gente e você está sozinho se você não fala é uma solidão é inexplicável que só quem passou por isso sabe eu, por mais que eu estudei inglês no Brasil a vida inteira eu cheguei aqui e eu não falava e eu me senti muito sozinha eu quase que entrei numa depressão meu marido me chacoalhou e falou Silvia, não era o que você queria? vamos fazer alguma coisa aí eu comecei a fazer trabalho voluntário na escola da Laísa fiz trabalho voluntário na universidade me matriculei na academia comecei a ler eu queria improve my English eu lia só os blogs gringos eu sempre gostei muito de Orlando aí tudo que é notícia legal de Orlando eu traduzia e colocava no meu Facebook olha gente que legal vai acontecer isso em Orlando e isso começou a maneira como eu escrevia a maneira como eu passava a informação as pessoas começaram a me perguntar qual que era o meu blog qual que é o teu blog? já fala pra nós no limits by Silvia Serve no limits by Silvia Serve.com e eu nem sabia o que era blog na minha vida nunca nem sabia o que era até que eu criei aí eu vim embora pra Orlando aí o blog eu muito caruda sempre o que eu queria eu ia metia a cara levei claro, leva ainda muitos não a gente tem muito mais não na vida do que sim mas sempre corri atrás e do blog surgiu a oportunidade de vendas então tá, vamos falar um pouco mas a gente traz seu marido vamos falar mais de engenharia da Jason Chats quem quer ser um lugar de Pandora? é não, é eu que tô aqui né vou falar de mim deixa ele pra lá depois a gente deixa falar com ele tá, aí você começou a fazer o blog porque ó eu quero que vocês que estão assistindo você viu ela não foi fazer não tem nada lembra que eu vou falar agora não tem nada de errado mas você tem que pensar fora da caixinha ela não foi fazer o que todo mundo já faz embora tem um milhão de pessoas que fazem blog tem muito mais pessoas fazendo faxina do que fazer no blog ah sim até porque blog não dá dinheiro vou dizer pra você então aí você começou a fazer o blog você estava numa situação que teu marido estava ganhando suficiente pra manter a casa falou vou fazer o que eu gosto exatamente eu queria achar uma coisa pra eu fazer porque eu não tenho vocação pra ser madame eu não sei ser madame eu tenho que estar fazendo alguma coisa por mais que meu marido tenha uma condição financeira que eu posso ficar em casa sendo madame eu não sirvo pra isso eu tenho que estar fazendo alguma coisa e eu comecei a ir muito pra parque e dá muito como eu estava aqui em Orlando em loco como passe anual passe anual na mão eu ia pra parque e explorar mas eu ia por mim assim que eu sempre gostei você gostava eu gostava e isso na época era Snapchat você é da época do Snapchat claro eu tenho também você ainda tem? tem o Paulo Paternes ah é e eu comecei a mostrar muito no Snapchat e mostrar coisas que o turista em si não tem nem tempo de ver né é muito rápido a passagem deles aqui curiosidades, dicas e isso foi crescendo os leitores do meu blog começaram a entrar em contato comigo pra eu dar assistência pra eles assessoria da viagem e isso começou mas você falou nossa acho que dá pra ganhar um pouquinho de dinheiro pra ir aí quando a primeira uma primeira leitora minha falou se eu tô indo por Orlando com a minha família primeira vez eu vejo que você tá no parque todo dia você conhece tudo você não pode acompanhar a gente no parque aí eu falei pro meu marido né eu falei tá maluca que eu vou caminhar o dia inteiro no parque com gente que eu nem conheço aí ele falou olhou pra mim e falou dá teu preço é isso aí e tenta eu dei a mulher aceitou eu fui amei e hoje por mais que eu digo que eu tô parando porque é uma é um desgaste físico muito grande tá parando mesmo? não de guiar eu tô selecionando tá selecionando porque assim é muito desgaste muito desgaste são 12, 13 horas de serviço corrido ô meu Deus e a pele aqui dos 40 anos não tá mais aguentando esse sol da Flórida isso que eu ia falar mas você sabe que eu já fui eu eu algumas pessoas que queriam muito que eu fosse na Disney com eles eu não sou não gosto do Mickey Mouse tipo assim eu não sou fã de Disney minha esposa trabalha lá a vida dela inteira eu vou na Disney toda semana quase com meus filhos que amam mas não é minha pegada e eu já eu lembro que eu fiquei na fila daí me pagaram pra eu ir com eles várias pessoas assim em fila de princesa que eu nunca fiquei com meus filhos aí eu tava pensando olha como que é o dinheiro que é fogo né que a gente não faz com os nossos filhos a gente faz pros outros por causa de um dinheiro é faz nossa eu nunca esqueço que eu tava trabalhando uma vez com um grupo domingo dia das mães chovendo e eu com infecção urinária isso ninguém vê ninguém vê ninguém vê eu na frente do grupo assim juro que eu tava com o olho cheio de lágrima respirando fundo e pensando vai porque é um compromisso não é nem mais pelo dinheiro é um compromisso com aquela família que não é culpa deles que você ficou exato e assim todo esforço tem uma compensação lá na frente eu pensava vai que isso um dia você vai olhar pra trás e você vai dizer ainda bem que você passou por aquilo e só que é aquele negócio o isso a gente nem eu nem faço questão de mostrar sabe eu quero mostrar o legal mesmo o meu perrengue mesmo mas as pessoas veem que as vezes eu trabalho demais fico doente minha imunidade vai lá pra baixo deixa eu aproveitar você como você você se consegue eu sei que você é experto em todos os parques mas qual parque que você fala não este eu sei eu sei tudo Paulo esse eu sei tudo fala um eu eu vou ser assim eu conheço muito bem todos os parques mas eu tenho assim o meu maior prazer é quando eu acabo o Magic Kingdom que é o parque mais difícil é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo quando aquela quando eu não digo o aproveitamento é 100% porque não existe você pode ficar uma semana indo no Magic Kingdom você não consegue fazer tudo mas aquelas principais atrações dá uma sensação de dever cumprido maravilhoso e o Animal Kingdom as pessoas não gostam tem um porque é abafado é eu achei abafado é aquele só que no verão aquilo é uma benção aquelas árvores eu amo guiar o Animal Kingdom no verão só que as pessoas eu gosto muito quando as pessoas chegam lá dizendo eu não gosto desse parque saem apaixonadas pelo parque porque o parque é o meu parque favorito é o Animal Kingdom é eu acho sensacional o parque e saem de lá amando então mas cada parque tem o seu mas o Magic Kingdom é o mais difícil quando a gente consegue fazer as principais ó você sabe uma coisa que eu sempre que eu vou eu faço um stories eu falo ninguém sabe disso isso eu vou ensinar vou dar uma dica pra vocês que são seguidores da Sil pra vocês me dica me dá essa dica quando você entra no Magic Kingdom antes de entrar desculpa você vai pegar o monorail você vai pegar o trenzinho não o trenzinho do estacionamento o trenzinho que te deixa lá na porta aí você vai ver uma fila gigantesca já sei e você vai ver um buraco que não tem fila que tá escrito pros hotéis Paulo não dá essa dica é exatamente essa é a dica boa essa eu acho que é a melhor a melhor de todos não é? que poucas pessoas sabem por causa que é um loop é e ninguém sabe porque ele tá escrito resort não tá escrito que para no Magic Kingdom ele vai fazer três para do transportation center ele vai fazer duas paradas antes de chegar e você vai sentado você vai sentado galera bom vocês podem mandar embora se eu a partir de agora pode me contratar que foi só isso que eu sei também qual que é uma outra coisa deixa eu ver eu já fui na G se me lembra minha esposa trabalha desde os 16 anos hoje ela tem 39 vai fazer 40 então 23 anos eu tô casado é 18 e quando você trabalha na Disney depois de um certo tempo o nosso pass o nosso pass a gente pode todos os dias agora antigamente era só 12 vezes é ela lá a minha filha trabalha lá é 16 vezes 16 e agora depois de 15 anos você ganha um e daqui a um tempo quando a minha esposa aposentar ela vai ficar com este passo então eu já fui muito muito só que eu nunca fui uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem que tem o é o é o é o é o é é ótimo é sensacional o que tem mais vamos falar o baby care a mãe pode sentar lá para amamentar tem ar-condicionado tem se esqueceu papinha fralda remédio tem Tylenol tem tudo lá todos os parques tem micro-ondas todos os parques tem tanto o baby care quanto o first aid né que é o primeiro socorro tem também é muito legal é interessante então agora antes da gente continuar eu quero que vocês fiquem porque eu vou tirar umas perguntas ela vai falar o que vai falar não eu vou perguntar ela vai ter que falar que sim antes agora só que também agora eu vou falar uma coisa muito séria que eu quero falar logo no começo antes que o pessoal falar tá chato super existe um programa na Disney onde você paga uma quantia que eu não sei quanto que é que não é barato pra você fazer um tour VIP pra você talvez não pegar fila pra você conhecer talvez backstage né a parte de trás eu não sei o que que inclui no tour da Disney a Disney oferece diversos tipos de tours né VIPs e backstage tours você pode passar tem um tour que eles vendem que passa ali pelo túnel embaixo do castelo tem só pra atrações do Magic Kingdom só pra atrações do Animal Kingdom tem fura fila é tem um o VIP tour que você contrata a Disney por um serviço que é por hora no mínimo sete horas que é um guia oficial da Disney funcionário da Disney que acompanha o seu grupo e te leva nas atrações sem fila é a única maneira oficial certa é de não enfrentar fila na Disney e isso só funcionário da Disney pode vender só funcionário da Disney que pode vender não existe nenhum outro guia eu faço serviço de assistência nos parques eu não posso de maneira nenhuma vender um tipo de serviço desse que não existe pra vender fora do parque quem vende tá quem vende tá então aí é sobre isso que a gente quer falar você sabe que aqui no canal Perguntas além de a gente trazer um pouquinho de entretenimento o objetivo sempre é educação a gente quer educar o certo é o certo a vocês o que acontece existe a Disney a Disney mágica a Disney é legal a Disney se importa com as crianças e principalmente com as crianças especiais e adultos com pessoas especiais com pessoas especiais então me explica desse programa o que a Disney o que a Disney oferece até legal se você tá assistindo e você tem um filho ou uma filha ou um amigo especial sim a Disney tem um serviço chamado Disney Assistance Service que é um um benefício pra pessoa que tem pra família é pra alguma alguma deficiência autismo autismo tem muitas crianças que tem autismo que não conseguem ficar na fila muito tempo se irritam mas gente é uma infinidade de deficiência doença que a pessoa não pode ficar muito tempo numa fila então e como funciona você chega no Guest Relations e você você fala que apresenta a sua deficiência e a Disney vai te dar esse benefício que você você e seis pessoas da sua família né não vão precisar enfrentar aquelas horas de fila o que é o papel a pulseira não hoje em dia eles já estão estão linkando direto no My Disney Experience no ingresso da pessoa né no ingresso então quando a pessoa chega na atração e não é assim também chegou na atração entrou não é você vai chegar na atração você vai solicitar o teu que você você vai dizer que você tem o teu o DAS ele vai dizer ah tá agora são meio dia as duas horas você volta e entra sem fila nessas duas horas ah é assim não é na hora é tipo fast pass é praticamente aí nesse e nesse meio tempo de duas horas você não pode solicitar outro serviço tem que esperar esse serviço você ir lá usar ele as duas horas aí depois você vai na outra atração é um de cada vez ah não sabia eu pensei que você podia tipo ir entrando não não é festa não é festa não mas é porque tem gente que acha que é assim ah vai entrando é e o que acontece é que tem muita gente hoje ganhando dinheiro em cima disso muita gente que diz que tem esse serviço que tem alguma deficiência e infelizmente então a Silvia tá sendo a Silvia a Silvia tá tomando cuidado pra falar deixa eu explicar tem gente vendendo o que que eles fazem eles não falam pra você qual que é o serviço eles vão falar assim ó vem comigo que comigo você não não enfrenta fila você não enfrenta fila porque eu sou um VIP especializado da Disney e não é coisa nenhuma não existe ele vai lá com você você não fala inglês você não entende ele fala pra você ficar ali no cantinho que ele vai conversar porque ele vai se apresentar como oficial que é mentira ele vai lá e vai falar ó eu tô com aquela família vai apontar pra você ou pra um filho teu ou pra alguém da tua família vai falar se a pessoa é epilética ou autista ou o que seja quando ela vê barulho ele vai mentir pra conseguir esse benefício só que ele não tá te falando que ele fez isso é muita gente contrata sem saber que tá paga mais pra essas picaretagem toda o que a gente tem que falar isso é você tá roubando de quem tem o direito e tá perigando de as pessoas que realmente precisam perder esse benefício porque se continuar assim tá demais né a Disney vai tirar tá tá feio tá feio e o problema maior são as grandes celebridades do Brasil que vem pra cá e fazem propaganda desse serviço falam pras pessoas e as pessoas não sabem nem a própria celebridade às vezes sabe que tá acontecendo assim ó nem sempre é o DAS pode ter várias outras maneiras Paulo que existem mas se alguém tá te oferecendo um serviço sem fila na Disney alguma coisa errada tá acontecendo porque a única maneira certa legal autorizada pela Disney é contratando o VIP da Disney não é barato não é pra qualquer um o problema é esse é um serviço caro é um serviço Paulo que custa aí entre 300 e 600 dólares a hora no mínimo 7 horas hoje em dia se você olhar a situação do brasileiro as pessoas mal tão conseguindo viajar que dirá pagar um serviço desse então é um serviço caro não é qualquer um que consegue então aí as pessoas não querem pegar fila mas gente não é já vem na cabeça veio pra Disney enfrenta a fila é fila é só eu já fiquei na fila 4 horas no Far of Passage com um passageiro meu no Animal Kingdom e mesmo assim a gente conseguiu fazer o parque sabe tem jeito de fazer não precisa burlar o sistema não precisa não precisa fazer coisa errada é mas é verdade a gente tá falando aqui porque às vezes você nem às vezes na maioria das vezes as pessoas que nem você fala tem uma condição melhor eu até pago 300 dólares pra minha família inteira pro dia inteiro né que você fala pô um serviço caro 300 dólares dá 1.200 reais hoje digamos assim mas não eles tão vendendo um serviço que não existe então essa pessoa que tá fazendo isso da mesma forma que ela tá enganando a Disney ela tá enganando você em outras coisas então essa é a dica que eu quero deixar aqui porque é triste acontece e se a Disney descobre você pode ser expulso pra sempre eternamente esse teu guia com certeza também imagina você saindo fora de segurança com segurança você vai falar não sabia a Disney vai falar mentira porque você não sabia eu acho que a Disney nunca fez nada até hoje em consideração ao guest sabe porque você sabe o guest pra Disney é assim meu Deus tudo eles fazem pro guest estar feliz então eu acho que até hoje às vezes até eu comento com outros colegas de trabalho meu a gente não entende porque que a Disney não toma providência porque é tão escancarado a gente sabe tanto é tão escancarado mas a gente acha que não foi feito nada ainda em consideração ao guest mas alguma coisa logo vai ser feita e espero que tomem essa providência enquanto a Disney não toma nós os pequenos aqui a gente está tentando fazer a nossa parte de conscientização das pessoas você reclama da corrupção no Brasil das coisas erradas que você vê não venha fazer aqui é errado não mostre pro seu filho eu já vi Paulo passageiro meu falando assim pra criança é que aconteceu o seguinte eu vou contar uma história eu tenho muitas agências de viagem no Brasil que me passam os passageiros deles eu não sei quem são as pessoas que eu vou encontrar no par aí me passou o contato ó Silvia você vai atender uma família você pode? posso aí me passou o whatsapp eu entrei em contato a mulher me falou assim ah o meu filho tem autismo então a gente vai usar o benefício de autismo ótimo teu filho tem autismo você tem todo o direito né beleza então não se preocupe com o agendamento de fast pass tá tá bom né beleza cheguei no parque pra encontrar eles o menino era mais saudável que eu não tinha autismo porcaria nenhuma não tinha não tinha e a mãe falou assim ó agora a gente vai lá no lugar lá pra você pegar que ela ela tava com um atestado que ela me disse que na saída da escola dela no Rio de Janeiro tem uma médica que dá panfleto de você está indo pra Disney leve o seu atestado de DAS mentira essa é nova leve o seu atestado de DAS você não pega a fila a mulher aí ela veio com o atestado da mulher e falou assim agora você faz aquela carinha que a gente combinou pro menino que mãe que é essa aí como que você cria uma criança dessa maneira que adulto que essa criança vai ser Paulo pelo amor de Deus eu eu tava assim sem acreditar o que eu já vi lembra eu estou falando aqui que a gente vive parque eu vivo não como tanto quanto a Sil mas durante esses 18 anos que eu sou casado eu vou quase toda semana eu vou pra parque então a gente vê algumas coisas eu já vi porque até 2 anos você não paga até 2 anos menos de 3 anos e eu já vi crianças que tem mais de 3 anos porque eu sabia quem era e o pai mentia ali pra não pagar eu já vi eu já vi porque você sabe que tem a questão da altura nos brinquedos por que a altura porque a altura é segurança é o único propósito daquilo ali de ter um limite a altura é a segurança da pessoa que tá indo eu já vi a mãe trocar o calçado da criança antes de entrar no brinquedo a criança tava com uma calça bem comprida e era uma botona assim ó um saltão assim pra passar na altura essa mãe não faz ideia do risco que ela tá colocando a criança se não pode não fique bravo com a Disney não fique bravo ou com o Universal com quem que seja com qual parque que seja tem um limite de altura é pra segurança da criança é pra segurança da pessoa não é por mal não é porque eles não querem que não vá né vamos falar um pouco de parque agora coisa boa então resumindo gente quando vender essas coisas pra vocês procura saber se é pergunto o nome vai no site da Disney o recibo de pagamento se for da Disney ótimo se for um recibo VIP da Disney é se o funcionário que estiver te acompanhando é um funcionário da Disney é se não for sinto muito não é e na Universal tem isso na Universal? tem tem também tem é o mesmo é VIP VIP Tour também da Universal também tem tem só que a Universal é um pouquinho você compra o passe da Universal não compra? tem a Universal é mais fácil do que a Disney porque a Universal vende com preço super acessível o Express Pass pra você não ir no não pegar fila né então a Disney que não tem ou é aqueles três Fast Pass antecipados e depois você vai agendando conforme ou é fila né mas Disney é fila esse nome de fila leva carregador de celular fica na fila conversando curte a fila curte porque vou falar uma coisa tu já foi no no Fire of Pass de Pandora? eu fui no Pandora uma vez mas eu nunca fui na 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 fila então a fila é uma atração à parte a fila de Pandora é maravilhosa você passa por dentro do laboratório é verdade é verdade é lindo é lindo sabe entra na floresta é o bioluminescente é a fila é o caramba da floresta bioluminescente você viu que a mulher sabe até o nome da floresta é então é aquela floresta que brilha no escuro né não curti ainda tudo isso então então vamos falar aqui vamos dar dica agora vamos falar o que eu tô pensando em ir pro Magic Kingdom tive uma pergunta assim eu fiz tudo eu sempre falo assim eu falo pra minha esposa vamos fazer o seguinte vamos pegar o mapa e vamos durante esse ano vamos fazer todas as atrações você disse nós nunca conseguimos fazer é difícil né tem coisa no Magic Kingdom que eu não fiz ainda tem tem um na na Frontierland é um showzinho dos ursinhos de faroeste assim eu nunca fiz e tem dois restaurantes ali que eu nunca fui só o resto eu já fui em tudo então precisa fazer é não tá na minha listinha mas é porque a listinha eu tenho uma listinha de coisas pra fazer mas vem coisa nova eu coloco na listinha então a listinha ela é endless vamos falar vamos começar com o Magic Kingdom depois eu quero ir pra todos os parques vamos falar do Magic Kingdom o que se eu venho com o Magic Kingdom eu não tenho guia turística por causa que eu não tenho dinheiro meu dinheiro é contado e eu sei que não vai dar tempo de eu fazer tudo e cada um me fala uma coisa com a tua experiência o que você não pode eu quero três coisas que você não pode voltar pra Brasil sem ver é três o show de fogos à noite que é que horas que geralmente são que horas oito ou nove horas depende porque no verão acontece mais tarde porque a noite acontece mais tarde durante o inverno é outro horário a Disney disponibiliza o Times Guide que sempre tem os horários de tudo e que toda semana pode haver um dança só tem inglês é o Times Guide é só em inglês é mas é importantíssimo horário né é eu acho que esse show à noite o Happily Ever After é assim sensacional qual que é esse é do Magic Kingdom Happily Ever After é o show do é o show no Castelo à noite projeções e show e não importa quantas vezes a gente assiste a gente se emociona arrepia arrepia ainda mais se você tem um pouquinho do inglês e você consegue entender a mensagem que eles passam eu acho é assim tipo a nossa ele no final ele fala a nossa nossa missão acabou aqui agora é com você levanta amanhã e corre atrás do que você quer né e é verdade né os nossos sonhos dependem da gente de a gente ir atrás deles então o Happily Ever After eu acho sensacional imperdível pra quem tá com criança que as crianças gostam de ver os personagens a The Festival of Fantasy Parade que é aquela parada que acontece na frente do castelo ela tem um trajeto que ela sai lá da Splash Mountain ela faz todo passa ela tem aquele trajetinho até a Main Street ah eu sei é o desfile é o desfile principal ele acontece uma vez por dia ou é duas ou é três da tarde conforme né é só uma vez por dia uma vez por dia então não eu acho que é imperdível é a coisa mais maravilhosa que tem principalmente pra quem quer ver todos os personagens passam ali e eu gosto muito ver que mais que não pode perder a terceira coisa ah eu acho que a cara do Mad acho que Space Mountain é sensacional a montanha-russa no escuro eu gosto muito acho que não dá pra deixar meus passagens e o castelo amassombrado eu gosto também é antigas é eu adoro também a Big Thunder eu prefiro a Big Thunder Mountain do que a dos Sete Anões a dos Sete Anões é a que é a maior eu nunca fui sempre tem fila é meu Deus mas a Big Thunder eu acho até mais gostosa né é que ele tem essas atrações que é toda mas assim consegue fazer sabe se programando se planejando fazendo uma programação certinho consegue fazer tudo consegue chega cedo eu tenho outra dica que eu lembrei fala não eu falo que é a foto de quem que tá aqui ó eu posso fazer o que eu quiser aqui vamos lá vou dar uma dica não sei se ainda se eu me corrijo tá eu lembro que teve uma época não sei se ainda se ainda faz isso que eu vou ser aqui juntos na camerazinha aqui cadê pra onde é que eu olho? não será tá tudo aqui na frente tem ali tem a câmera então vamos lá teve uma época que eu não sei se ainda se eu chegar numa loja eu lembro que começou no guest service serviço ao visitante e agora era nas lojas não sei se é se eu falar que é a minha primeira vez eu ganho um button de primeira vez se eu falar que eu tô casado eu tô casando existe isso ainda? existe e é de graça é de graça tem logo que no começo do dia até na main street tem alguém tem alguns cast members que distribuem quais são? vamos lá você lembra tem de de felizes pra sempre tem de happy birthday tem de primeira visita estou celebrando estou celebrando acho que é esses quatro quatro? é você pode pegar os quatro isso que eu ia falar você pode pedir os quatro ou se você não quiser pedir pra uma pessoa só que às vezes você não se vê em chato você vai numa loja pedindo vai numa loja pedindo é mas pode levar os quatro é de graça é gratuito todo mundo gosta de coisinha gratuita o que mais tem pra fazer na Disney que as pessoas de graça que é diferente que sai do normal que poucos sabem Disney quando você se refere pode ser tipo todos os parques pode ser tipo resorts também então mas resort não é só pra quem tá no resort não tem muitas atividades nos resorts que as pessoas podem participar podem porque são cara de pau ou podem porque pode não porque é aberto porque é aberto porque é aberto porque como como os resorts tem muitos restaurantes que são abertos ao público em geral eles claro que tem áreas nos resorts que são reservadas a piscina por exemplo é pra quem tá picando não claro a piscina até você tem que passar a tua magic band pra abrir o portão não dá pra entrar mas por exemplo tem um resort que é o meu tem dois resorts que são meus favoritos que é o Wilderness Lodge e o Fort Wilderness que é no Animal Kingdom não é lá na área do Magic Kingdom é aquele que você pode acampar ali ah que eu comi com a minha esposa que tem até um showzinho que a gente come no restaurante o esse aí então esse é o Fort Wilderness no Fort Wilderness tem uma atividade gratuita que eu acho muito legal que é o Camp Fire do Chico e Teco que você come o Marshmallow com chocolate você leva as coisinhas tem a fogueirinha você faz o Marshmallow tem o showzinho Country aí vem o Chico e Teco depois tem um filme é uma atividade muito legal e é gratuita você faz você faz roteiro? faço porque é legal um roteiro de coisas que a gente não sabe que tem é tem nossa tem muita coisa muita coisa é a Disney tem muita coisa o Skyliner hoje o Skyliner é uma deixa eu ver os bondinho aéreo ah legal eu fui eu andei todos é gratuito é gratuito eu acho que pode ser que no futuro eles dê um não sei né tem que usar o é não eu acho assim se você é hóspede você não paga se você não é hóspede vai ter uma fia ali porque tem muita gente passeando mas também acho que também não tem problema sabe o que eu acho que tá faltando? o Disney Springs ele tinha que chegar no Disney Springs é eu acho que falta no Disney Springs um show de fogos principalmente tipo 4 de julho Réveillon não tem ou no Boardwalk o Boardwalk tem aquele lago lá fora do Boardwalk é uma coisa gratuita é um passeio lindo gratuito tem lá restaurantes bons pizza barata e deliciosa é um passeio bem legal poucas pessoas conhecem ali até tem uma entrada por trás no Epcot ali bem tranquila né e ali poderia ter um show de um show muito bacana em 4 de julho Réveillon né assim datas mais não tem algum motivo tem porque a Disney sabe tudo o que faz né se não tem por algum motivo deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra você como você vive esse mundo cara às vezes eu vejo a galera que chega aqui em discursão ou em grupo pequeno com família ou em grupo grande tia alguma coisa é uma paulada atrás da outra uma atrás da outra você vê no final do dia as crianças dormindo no chão na tua opinião pra quem tá pensando principalmente a primeira vez que não conhece conhece zero dos parques conhece zero de América mas comprou um pacote você acha o que? um dia parque um dia descanso um dia parque um dia shopping dois dias parque três descanso qual que é um roteiro que você vai aproveitar principalmente quem tem criança? eu acho que tem que intercalar parque e compras descanso vou dizer que é bem difícil ninguém vai ficar no hotel descansando aqui né e dia de compra cansa também que nem parque né mas eu acho que tem que intercalar parques e compras e evitar fazer parque final de semana porque no final de semana junta turista e local né sim então evitar fazer parque final de semana e deixar os parques pro dia de semana intercalados se tiver oportunidade de intercalar porque é puxado vamos falar rapidinho com o nosso tempo já estourou não tem problema já falei que aqui estoura vamos falar sobre Universal Studios Universal Studios porque as vezes as pessoas Orlando é Disney mas eu fui eu não tenho passa anual um amigo meu que trabalha lá a minha filha leu todos os livros do Harry Potter de 10 anos sensacional assistiu todos os filmes eu falei quando eu terminasse os livros eu ia lá eu ia comprar tudo do Harry Potter então eu comprei tudo pro Harry Potter ele me deu os tickets foi eu minha esposa e ele cara esses brinquedos novos a tecnologia são duas coisas completamente diferentes são dois mundos tanto que quando a gente faz treinamentos eu faço bastante treinamento com a Disney com a Universal eles falam são dois mundos um mundo de sonhos e um mundo de tecnologia os brinquedos Universal e eu percebo assim o quanto os meus passageiros amam a Universal além do estresse que não tem da parte de fastpass aquela filarada que nem Disney tem lá não tem é muito mais tranquilo as pessoas curtem mais os brinquedos são sensacionais eu achei como fazia eu já até trabalhei no Universal muitos anos atrás 15 anos atrás eu trabalhei no Universal mas os brinquedos novos a tecnologia que estão usando é incrível muito bom os do Harry Potter são muito bons tu chegou aí no The Race Through New York City com o Jimmy Fallon fui que é o 3D é 3D não é? é com óculos ele tem uma viajadinha por Nova York você vai viajando tudo amo essa atração mas eu caí tava vazio quando fui é então tipo é muito bom e tá saindo Parque Novo também né que é aqui na frente galera aqui na frente vai ter pra quando que é esse parque? acho que ah eles falam acho que é 2022 2023 uma coisa assim será menina? é então pra vocês terem uma ideia eu só quero ver tá um terreno vazio aqui na frente eles devem estar fazendo a fundação ainda com esgoto é vai ser um complexo aí e será que vai ter bundinho que vai trazer vai ser ônibus vai ser linha você sabe alguma fofá que vazou alguma coisa já? não sei pra vir de um parque será que vai ser vai ser ônibus por enquanto eu acho por enquanto é só ônibus será que se eu comprar o parque da Universal tá incluído este? vai vai tá tudo combo vai ser vai ser os três parques mais o Vulcano Bay vai ser um pacotão aí com todos a princípio eu acho que é só ônibus mesmo porque é muito longe sim é longe agora eu já ouvi muito longe assim pra ir de carro eu já fiz de carro aqui não dá 10 a 11 minutos isso é perto de carro porque tu vai pela Universal Boulevard vai retinho lá mas eu já ouvi história de que lado tem aqueles dois hotéis ali na esquina da International Drive and Jarrell e do outro lado da Rulis que confusão é o novo bonito é o Summer Summer alguma coisa é o Dockside In e o Surfside In Endless Summer Resort Endless Summer é dali pro complexo é muito pertinho eu já ouvi de eles tentarem tão tentando fazer um trilho pra fazer um transporte tipo monorail que ali é pertinho mas aéreo né assim um mas aí é muito no meio da cidade eu acho que ali é um problema a Universal não tem mais pra onde crescer ali ficou muito no meio né aqui vai tá mais afastado mas a Universal tá é muito muito boa também muito bom o próprio Seawold vou te dizer que tem as montanhas russas pera a gente pro Seawold deixa eu voltar na Universal rapidinho eu não vou esquecer da Seawold é claro que não me fala na Universal se tem alguma coisa como a Disney na Universal eu sou cru cruzão não manjo nada tem algum algum segredo de pegar um botão ou de um brinquedinho eles tem os Bottoms também eles tem os Bottoms de primeira visita eles tem pega no o lugar mais fácil pra pegar assim na chegada no City Wall que tem um tipo um guest relation assim um quiosquezinho já para ali já pode pegar ali tem e o resto não tem segredos muito na Universal não eles também oferecem o serviço de ir pra pra médica ou assim algum pra tour aqueles eles tem os VIP tour é caro também igual a Universal pô não é que é caro você tá pagando por um serviço pra você ser o cara mais VIP do parque sabe tem coisas que dinheiro pá não adianta né esse o da Disney você tem um carro a tua disposição que você pode mudar de um parque pro outro com um carro privativo da Disney com um motorista você entra você não entra pela entrada normal você entra do lado da atração lá atrás tipo é o único o jeito mais VIP que tem tem que ter um preço pra isso né não pode ser é engraçado você falar isso olha essa vocês vão achar essa eu tenho certeza que todo mundo vai falar voltando pra Disney que a Disney é demais a Universal é maravilhosa mas como fala em magia em detalhes eu acho que ninguém ganha da Disney nunca vai ganhar o mal galera você sabe sabe que esses carros carros que cabem em um monte de gente que vocês alugam como chama van van na verdade ela chama minivan porque a van é grande minivan mini quem que é a namorada do Mickey mini vé e a Disney tem as mini vé que é as vanzinhas toda enfeitadezinha que chama mini de mini vé é não eles são né olha a parte de criativo deles é sensacional né vamos falar do Sea World Sea World acho que o Sea World seu tá muito não eu fico com eu vou dizer que às vezes eu fico eu vou no parque eu fico com dó porque eu acho um parque tão bonito e tão vazio acho que tem muita falha ali sabe tanto da própria parte administrativa que os funcionários são meio não dão atenção umas coisas fechadas no meio do dia é uma diferença grande disse universal é mas eu gosto não tem nada pra reclamar da universal não não eu gosto eu nunca tive problema vou ser bem sincero muita gente diz que a Disney é que a gente idolatra a Disney mas sabe que já mudou também os funcionários da Disney já foram muito mais sorridentes tem dias que eu pego uns lá que eu digo pelo amor de Deus gente não é assim eu tive experiência agora esses tempos aí com em VIP Tour com guia de VIP Tour que a minha vontade era de dizer minha filha põe um sorriso nessa cara que a pessoa tá pagando aí 700 dólares a hora pra você tá guiando e você tá com essa cara feia você sabe que eu trabalhei na Disney de salva-vida há 18 anos atrás no Blizzard Beach o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon a gente fazia e na minha época você não podia ter barba você não podia ter tatuagem mostrando então quem tinha tatuagem tinha que colocar maquiagem é a minha filha não pode usar cor na unha tem que ser tudo branquinho é não podia ter unha comprida hoje em dia eu vejo que tá mais já mudou bastante inclusive o humor de muitos já mudaram não é como era antigamente não já deu uma vamos voltar pro SeaWorld vamos lá o SeaWorld eu gosto muito das montanhas russas a melhor montanha russa de Orlando na minha opinião é a Meiko no SeaWorld eu acho maravilhosa Nossa Senhora é muito boa eles abriram agora a Sesame Street a Land muito bonitinho o pessoal do Brasil não sei se conhece muito que a Sesame Street acho que não passa mais é aqueles Muppets né é do aquele do Vermelhinho que é o meu Deus fugiu o nome dele agora é mas é não Muppets é da do Hollywood Studio é da Disney Sesame Street não é o Muppets não Muppets é da Disney Sesame Street é o que tem o nariz é o o Vermelhinho o Vermelhinho mas não é Muppets ele é outro meu Deus fugiu o nome do boneco eu vou olhar aqui é o eita tá abriu a Sesame Street muito bonita a área muito bonita e eles estão acabando com os shows não tem mais o show da baleia agora é um encontro com a baleia né então eles aos poucos eles vão acabando e vai ser acho que um parque temático mesmo mais com atrações do que shows com animais mas vou falar uma coisa que eu acho muito bonita de SeaWorld eles tem um trabalho de de resgate de animais muito bonita que ninguém fala ah ele é o Muppets Elmo Elmo o nome dele mas o Muppets é aqui da porquinha ah é verdade mas ó esse azul aqui tem cara de Muppets aqui ó não tem eles são meio parecem da família mas não é o Muppets é verdade esse é o e o SeaWorld faz um trabalho muito legal de resgate de animais recuperação eles tratam o animal que eles podem devolvem pra pro ambiente né natural deles eles devolvem os que não podem eles mantêm no parque eles cuidam aquele showzinho tem um showzinho com os cachorrinhos é bonitinho todos os cachorros são cachorros resgatados é que eles resgatam eles cuidam eles tratam e são os cachorrinhos resgatados é aquele filme Blackfish que matou o SeaWorld é matou matou mas é eu 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 não tive coragem de assistir inteiro né me deu uma coisa é triste vou já ser um parque que você não sabe qual? claro que eu vou você vai falar o que ela sabe é que eu nem sabia a gente não vai dizer que não é nada combinado viu galera eu nunca fui meus filhos já foram que é lá pra lá da minha casa lá Fun Spot? não a Playmobil Fun Spot? não, quem Fun Spot? Legoland 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 você foi no Legoland? fui não é minha praia fui na Legoland é pra criança qual idade? pra criança pra quem gosta de Lego é muito legal eles tem uma uma praça com construções de Lego assim muito legal os maiores pontos turísticos do mundo feito em Lego muito bacana eles tem bem legal lá pra quem tem criança que gosta de Lego é muito bacana é pra criança com a idade mais ou menos infantil mesmo assim sabe vai ali até os sete, oito anos eu acho né e conheço o parque na minha agência a gente vende ingresso pra Legoland mas não é minha praia eu não conheço lá eu sou turista que nem Miami quando me falam ai você faz o roteiro de Miami não sou turista em Miami conheço Miami mas diferente de Orlando Orlando a gente mora aqui conhece tudo acho que cada um no seu quadrado e o era Orlando White foi Coca-Cola Icon agora Icon acho que é uma coisa pra você fazer uma vez na vida é eu fiz uma vez tá tá bom se você veio pra Orlando vai lá bonito passeio mas tem um restaurante bacana ali também pra passear o complexo ali tem restaurantes muito bons mas aquelas atrações ali Madame Tussou Roderigante sei Deus eu fiz uma vez é baratinho vale a pena fazer vale a pena fazer recomendo fazer na hora do pôr do sol é lindo pôr do sol quando tá na roda gigante pôr do sol da cidade lindo mas vai uma vez na vida só e não precisa fazer de novo não você e agora eu nunca fui o pessoal fala como você nunca foi quando você mora aqui galera que nem eu que sou uma pessoa normal que não sou uma pessoa que vive de parque eu nunca fui pra aquele lado de Tampa como que é o nome? Bush Gardens tem Bush Gardens tem Bush Gardens e tem um outro qual que é o nome de um outro que tem o mais montanha-russa do mundo? é o Bush Gardens é o Bush Gardens é o Bush Gardens é daí tem um aquático do Bush Gardens é o Bush Gardens vai a parte do teu roteiro ou não? faz faz parte do meu roteiro mas eu não costumo guiar lá porque financeiramente não vale pelo deslocamento pelo tempo sabe então acaba sendo um parque que eu que eu não tenho já você faz montanha-russa? gosto gosto mas a gente vai ficando velha não estou falando que você é velha é mas a gente vai ficando velha a gente vai ficando meio vai achando a pita tem montanha-russa que eu não consegui mais tem no Universal tem o simulador dos Simpsons já não dá mais não pra mim não sei porquê que lá eu passo mal na Rocket aquela vermelha não vai mais a idade já não está mais permitindo ó então pra gente terminar a gente já estourou lembrando não se preocupa que todas as informações da CEO a gente vai deixar na descrição aqui se você estiver só ouvindo a gente no podcast ou na web rádio ou onde você é vendo ou ouvindo olha aqui pra baixo que a gente vai deixar todas as redes sociais dela pra vocês entrarem em contato Orlando quantos dias o mínimo então foi o turisto turismo eu quero turistar eu quero ser um turistaço mesmo quantos dias o mínimo que eu preciso então são aqui em Orlando são sete parques temáticos né sete parques temáticos quatro da Disney dois da Universal e um do CEO sem contar os três parques aquáticos sem contar o aquático sem contar o Icon sem contar a compra sem contar nada né então são se a pessoa tá vindo e quer fazer todos os parques no mínimo no mínimo dez dias aqui sem contar o o voo né chegando e saindo dez dias no mínimo você recomenda pra quem por exemplo a primeira vez fala é tanta coisa tudo pra mim vai ser novidade eu não preciso fazer tudo quando eu vim a primeira vez eu fiz tudo achei né que fiz tudo né que acaba não faz tudo claro né mas você volta das férias precisando de férias né meu Deus do céu né volta de Orlando mas se assim ó eu penso assim se a pessoa tem muita gente Paulo que a viagem a pessoa economizou a vida inteira ela vai vir fazer essa viagem e é uma na vida gente deixa pra dormir quando volta pra casa porque até o Walmart é 24 horas aproveite o máximo que você puder dê um jeito tome Guaraná toma Energetica e aproveite o máximo agora se você sabe que você tem condições de voltar curte curte faz ano que vem faz o outro sabe não tem agora se é a tua viagem da vida curta cada momento porque eu acho que Orlando é sensacional acho não existe hoje no mundo uma cidade que oferece tudo que Orlando oferece isso que nós estamos falando só de parques mas existe um milhão de coisas ainda eu tenho eu falo muito de restaurante também né a gente está entre as 10 melhores cidades dos Estados Unidos uau em gastronomia eu fico louca quando eu vejo alguém voltando pro Brasil dizendo que comeu mal porque a gente come muito bem de tudo de tudo de tudo então a gente está muito bem servido aqui em relação a tudo em Orlando então eu acho que eu fui pra Nova York no final de semana voltei e pensei meu Deus eu amo essa cidade aqui é o trânsito flui a gente vai pra um lugar pro outro lá fica trancado e aqui é maravilhoso ela está falando flui porque ela mora ela mora lá pra aquele lado que não tem muito brasileiro ainda no sítio lá no sítio ela mora que flui porque aqui não flui gente não mora não flui onde eu moro eu não flui nunca ah lá e fora que você precisa pegar e fora né ai 4 nossa Maria menina eu estava com um passageiro lá no Champions Gate semana retrasada aí eu fui lá na casa porque eu tenho um serviço que eu entrego toda a compra do mercado antes que eles chegam né aí fui lá colocar gente ai 4 meu Deus o que você faz vamos falar pra terminar que a gente vai terminar nunca isso aqui o que você faz o que eu vou encontrar no seu serviço não Paulo hoje eu ofereço tudo que o turista precisa pra viagem dele pra Orlando tudo eu não trabalho com aéreo eu não trabalho com aéreo por opção porque eu acho as companhias aéreas tá que bom vocês olham a Zion turismo que são meu parceiro ainda bem que ela não falou você não trabalha mesmo né não aéreo eu não faço não trabalho com aéreo turismo parte terrestre eu faço tudo e peraí tudo porque tem gente que não sabe o que que é tudo além de de ingresso hotel toda essa parte de viagem eu dou assistência na na cidade mesmo né eu posso fazer assessoramento em parques assessoramento em compras e hoje não é só eu eu já tenho várias pessoas que também que são da minha equipe que nem sempre é a Silvia que vai no parque junto eu tenho outras pessoas que é a minha equipe já que vaz e a gente que é treinado que é né sabe o que tá fazendo e assim a pessoa tá chegando alugou uma casa mas o voo chega 8 horas da noite com criança pequena já quer chegar em casa quer que esteja a pizza pronta a gente dá um jeito a pizza tá pronta quentinha no forno sopa pronta pra criança tudo todas as compras na geladeira é assim é um serviço de concierge completo pra tudo 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 muito legal e a Silvia não é que ela aprendeu isso sozinha não porque eu vejo sempre ela vai a Disney convida quando tem coisas novas pra ensinar é a Universal é não é porque as vezes tem gente que fala eu vou aí e eu vou dar eu vou vou ser um um guia turístico tem várias guias turísticas boas mas no caso a Silvia é profissional a Disney reconhece eles recebem convite é tô entrando num treinamento agora de na semana na próxima as próximas duas semanas uma semana na Disney a gente vai ficar hospedado no Grand Floridian uma semana de treinamento intensivo mostrando produto novo fazendo treinamento uma semana com eles agora isso é uma coisa que você nunca fez eu acho que eu sou louco pra conhecer alguém que foi teu marido tu não sei no castelo lá da Disney lá em cima é verdade que tem um quarto? tem eu não fiz é o sonho que eu tenho também de ir na suíte eu lembro que teve uma época que eles sorteavam é não aleatoriamente eles escolhiam uma família passar uma noite e não adianta você pode ter o maior dinheiro do mundo pra pagar uma noite lá é uma coisa que não se compra é só convidado mesmo se alguém quiser me convidar aí pra ir lá conhecer a Suíte o meu convite eu aceito Silvia muitíssimo obrigado obrigada você Paulo a gente faz tanto tempo né meu Deus do céu é verdade né aham lá daquelas épocas 5 anos 5 ou 6 anos é bastante tempo adorei ter espaço aqui já te falei não nós vamos fazer atenção Pathy Pathy eu falei pra Silvia de você nós vamos colocar você e a Silvia ali e talvez a gente traz dois convidados é isso aí a gente vai fazer tipo um dicas de Orlando falando de Orlando isso uma coisa bem descontraída olha eu adoro um microfone adoro falar imagina vocês perceberam isso não o vídeo que era a gente combinou com esse programa ter 30 minutos já tá no 55 Jesus amado adoro falar Paulo falar é comigo então beijão muitíssimo obrigado obrigada Paulo obrigado aí valeu pessoal valeu galera e todas as informações da Silvia e da empresa dela disse não disse não Orlando no Limits Orlando no Limits disse no Limits também mas Orlando no Limits no Limits sem limites sem limites beijão tchau 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 A CIDADE NO BRASIL